Fala meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Rony Vico e nesse vídeo eu vou te ensinar tudo que você tem que saber sobre o objeto câmera no Power Apps. A gente vai aprender como tirar fotos, como tirar várias fotos de uma vez e vamos também aprender como enviar essa foto direto para uma lista do SharePoint. A gente também vai aprender como escolher a câmera do celular, vamos ver por completo como que a gente usa esse objeto. Antes da gente ir para essa aula gratuita, eu vou pedir rapidamente que você considere se inscrever aqui no canal e deixar o seu like se você gostar do conteúdo. Vou te pedir para você me seguir no Instagram, arroba Rony Vico, o link está na descrição, porque lá a gente consegue interagir melhor e eu posto dicas diariamente sobre Power Platform. Lembrando que nós temos o nosso curso do zero avançado em Apps e Automate. Além de ser um curso, é uma comunidade com um grupo fechado, onde a gente ajuda diariamente e todo o conteúdo é incremental. Então, enquanto a Power Platform evolui, a gente também vai estar incrementando cada vez mais conteúdos lá e você só investe uma vez. Então, dá uma olhada, o link está na descrição, não fique de fora, porque futuramente o valor vai aumentar do investimento, afinal o conteúdo aumenta, o valor vai aumentando também. Quanto antes você entrar, você está ganhando super desconto. Bom, agora que eu já dei os meus recados, vamos voltar para a nossa aula e eu vou me inserir dentro do Power Apps e a gente vai continuar a aula de dentro do Power Apps Studio. Bom, já estou aqui dentro do Power Apps usando aqui o objeto câmera e a gente vai aprender sobre esse tal objeto que vocês estão vendo aqui. Vamos aprender primeiro as suas propriedades para depois aprender a salvar suas fotos e daí salvar as fotos em algum lugar. Então, a gente vai dar esse primeiro passo entendendo as propriedades do objeto câmera. E a primeira propriedade que a gente vai aprender aqui é como selecionar a câmera desejada. Então, como a gente sabe, no celular, normalmente a gente tem a câmera frontal e a câmera traseira. Mas no computador também, às vezes, o usuário pode ter mais de uma câmera, que é o meu caso aqui. Eu estou com duas câmeras cadastradas no meu sistema. Então, vai ser bem legal porque vocês vão conseguir ver na prática aí como que é para você escolher uma câmera. Então, para isso, você primeiro vai usar uma propriedade deste objeto aqui. Então, este é o objeto câmera e eu vou dar um nome para ele para ficar fácil na hora que a gente for desenvolver. Eu vou chamar de objeto câmera, beleza? E aí, tem uma tabela de propriedade neste objeto câmera que nos permite ver quais as câmeras disponíveis. Então, eu vou inserir aqui uma tabela de dados. Nesta tabela de dados, eu vou colocar aqui nos items, nos items desta tabela, simplesmente, objeto câmera.availabledevices. O que é isso? São os dispositivos disponíveis para este objeto câmera. Então, quando eu coloco aqui, eu vou agora colocar os campos que são ID e nome, que estão aqui do meu ladinho, ID e nome. Eu tenho todas as câmeras disponíveis no meu dispositivo. Aqui no meu computador, eu tenho essas duas câmeras, beleza? No celular, provavelmente, você vai ter a back e a front, tá? No nome, o nome delas vai ser esse. A gente vai ver depois, quando eu abrir este app, quando a gente finalizar aqui a aula, eu vou abrir também no celular este aplicativo para vocês verem como que seria no celular, no mobile, tá bom? Aqui no caso, o que é esta tabela? Esta tabela é as câmeras disponíveis para eu usar no meu objeto câmera. Mas como que eu falo para este objeto aqui que eu estou aparecendo, qual câmera eu quero utilizar? Bom, aqui na propriedade câmera, eu passo o ID ou o nome deste objeto para que eu consiga selecionar. Então, quando eu colocar aqui, por exemplo, 2, não existe, ó. Esta câmera não está configurada, não tem o ID 2 de Available Devices. Então, aqui no meu objeto câmera, eu devo colocar o valor 1 ou 0. Se eu colocar 1, ele vai para a minha câmera 1, que é uma câmera minha que eu utilizo do OBS com efeitos, tá? Que aqui no caso, está desligado. Então, ele mostra aqui a câmera que estiver cadastrada, né, para você poder utilizar no aplicativo, basta colocar o ID ali. Quando eu colocar 0, ele vai voltar para a câmera que eu estou aqui funcionando, que é a Epoch Cam, que é o meu celular que eu uso, o software Epoch Cam para aparecer aqui, que eu já falei deste software no canal também, que eu uso o iPhone de webcam, tá bom? E aí, ah, Ronda, mas como que eu faço, então, no aplicativo para o usuário selecionar, né, qual câmera ele quer usar? Então, eu posso usar a própria tabela aqui ou melhorar em termos de layout, tá? Mas, basicamente, você tem que dar a opção dele usar um desses itens da tabela. Para ficar legal aqui, fácil, para vocês entenderem isso que eu falei, aqui no caso da câmera, eu posso falar para ele usar aqui o registro selecionado na tabela, né? Então, aqui nesta tabela que eu tenho, ó, TB Câmeras, que a gente está vendo ali, TB Câmeras, que é este objeto selecionado bem ali, eu vou falar o seguinte, que a minha câmera do meu objeto câmera aqui, é o que? É a minha TB Câmeras.Selected, ou seja, o registro Selected.ID, ou seja, o registro selecionado, pegue a coluna ID, então, ele pegou o ID 0 aqui, beleza? ID. Então, basicamente, é o seguinte, se eu clicar ali, ó, quando eu clicar no 1, ele vai para o OBS, quando eu clicar no 0, ele vai para esta câmera aqui. Então, no celular é a mesma coisa, quando eu clicasse, ele ia inverter, quando eu clicasse, ele ia voltar para a câmera frontal, por exemplo. Então, vocês podem usar esta tabela junto da propriedade câmera, né? Aí você dá a permissão do usuário escolher qual câmera ele quer utilizar, você pode colocar um botão que apertar, vai para o 1, aperta de novo, volta para o 0, aí você tem que montar a lógica desejada, né? Eu montei uma de exemplo aqui, usando esta tabelinha, beleza? Você pode montar uma combo box aqui para o usuário selecionar a câmera, sei lá, né? Aí fica à vontade. Vamos para o foco, isso aqui você já manja, já entendeu. Nosso foco aqui é aprender a usar o objeto câmera, a gente já aprendeu como usar o objeto câmera para selecionar se eu quero usar uma câmera frontal ou traseira. Basta usar a propriedade câmera, buscando aí na tabela de câmeras disponíveis, aonde? No próprio objeto.available.devices, que é esta tabela. Este é o nosso primeiro ensinamento, achar a câmera frontal e traseira, beleza? Tá, Ronan? Legal, mas agora eu quero aprender a tirar foto. Para tirar foto é muito fácil, eu vou te ensinar dois métodos, tá? O primeiro método, que é o mais conhecido, que é simplesmente com o clique do botão ele tira a foto, mas eu vou te ensinar um outro método, que também é o mesmo método que a gente poderia utilizar para gravar mais fotos repetidamente, ou seja, como se fosse um vídeo. Poderia gravar várias fotos em sequência. O primeiro método aqui, que é o mais tranquilo, é simplesmente usando a propriedade foto da câmera. Então, se eu pegar aqui numa mídia, olha só que legal, mídia, imagem, e apontar para a câmera, eu faço assim, objeto câmera.foto. Quando eu clico, quando eu clico na câmera, tá? Aqui do computador, aqui, ó. Quando eu clico no objeto, ele tira a foto e ele grava esta foto nesta propriedade .foto. Então, super simples para vocês entenderem. Quando eu clicar na câmera, a propriedade foto do objeto câmera, então, o objeto câmera vai salvar a foto na sua propriedade. Então, quando eu clicar aqui, ó, ele pega e joga ali, por quê? Porque eu estou apontando para a propriedade foto do meu objeto câmera. Qual que é, por que eu falo que eu não uso, né, este método 1 para tirar as fotos? Porque toda vez que o usuário for tirar foto no computador, ele tem que clicar aqui, ele tem que ficar clicando na câmera, né? E acaba que não fica muito legal o usuário ter que clicar na câmera, né? Eu queria colocar um botão de tirar foto aqui, por exemplo. Eu não consigo usando este método, mas este é o método mais fácil, né? Clicou na câmera, gera a propriedade foto, eu gero a foto aqui, beleza? Então, seguindo este primeiro método, o que eu vou mostrar para vocês? Como que eu faço para tirar três fotos, né? Eu quero tirar três fotos. Bom, eu vou ter que usar algo que a gente aprendeu muito aqui no canal, que é usar a Collection. Isso aqui, se já estão feras, se já acompanham no canal, já devem ter, devem ser até aluno meu, já devem ter feito o meu curso aí, Comunidade de Apps e Automate do Zero Avançado, que o link está na descrição, tenho certeza que você é meu aluno. Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente coleta essa foto aqui, três vezes. Como eu disse, eu não consigo colocar um botão, né, aqui embaixo para apertar e tirar a foto. Então, eu tenho que usar o OnSelect, né, da própria câmera. Então, no OnSelect da câmera aqui, ó, no próprio OnSelect, beleza? Eu tenho que vir coletar aqui. Então, eu tenho que vir e falar, ó, Collect na ColFotos. Opa, deu uma travada aqui, tá, no meu navegador, peraí. Na minha ColFotos, o que eu quero coletar? Eu quero coletar o objeto câmera.foto. Ou seja, toda vez que eu apertar aqui no objeto câmera, que é o objeto selecionado, aperto aqui, aperto aqui onde eu estou, ele pega a foto e coleta numa Collection. Então, eu consigo agora até exibir isso numa galeria. Então, eu vou colocar aqui, ó, uma galeria, né, ó, galeria em branco. Na galeria em branco, eu vou colocar aqui os Items, são as ColFotos, né, ó, ColFotos. E aqui eu vou adicionar um item. Que item? Imagem, né, ó, uma imagem. Aqui na imagem, ele já colocou automaticamente pra mim o design.url, tá? Mas, ó, design.url seria a coluna aqui, tá bom? O que que isso vai fazer? Vai fazer o seguinte, toda vez que eu clicar aqui, ó, na foto, ó, Ele tá simplesmente tirando a foto, ou seja, eu clico, eu clico neste objeto que está selecionado aqui, quando eu clico aqui, ele pega a foto e joga numa Collection, que é a Collection que eu tô exibindo ali. Então, a forma mais fácil de tirar foto é essa. Basta eu ficar clicando aqui, né, e ele vai tirando as fotos. Beleza? Tranquilo, então a gente já aprendeu a como tirar várias fotos, né, e ir coletando isso em uma Collection. Não vou ficar entrando em como que funciona a função Collect, porque tudo isso já tem no canal. A gente tá aprendendo a usar o objeto câmera, e eu vou deixar no card aqui em cima a aula de Collect, caso você não tenha assistido ainda as aulas de Collection, de Patch, todas as aulas gratuitas aqui do canal, tá bom? Primeiro método ensinado, agora vamos para o segundo. Se eu quisesse colocar um botão pra tirar uma foto, ou até mesmo se eu quisesse gravar um vídeo, ou se eu quisesse tirar 10 fotos em um segundo. Em um segundo eu quero tirar 10 fotos seguidas por algum motivo. Então, tudo isso é possível. Então, a gente usa um outro método aqui do objeto câmera, que não é o foto, mas é o stream. O que seria o stream? Seria o binário da tela, tá? É o stream da tela, é o que está aparecendo aqui na tela. Então, eu consigo simplesmente falar para o objeto câmera, para ele capturar o que está aparecendo aqui no objeto câmera, a cada x milissegundos. Então, para explicar isso tudo que eu falei, olha só, eu tenho uma propriedade chamada stream, aqui, tá? Que eu falo stream rate, tá? Que eu falo o seguinte nessa propriedade de stream rate, eu falo, em quantos milissegundos eu quero disparar o on stream? Então, novamente, eu vou repetir. No stream rate, eu falo o seguinte, a cada x milissegundos, por exemplo, a cada mil milissegundos, eu quero disparar o evento on stream. Para ficar claro isso que eu falei, eu vou vir aqui no on stream, e vou falar o seguinte, notify, exemplo. Olha só o que vai acontecer. A cada mil milissegundos, ele está exibindo o notify na tela. Novamente, olha só, na propriedade stream rate, eu coloco quantos milissegundos eu quero que o evento on stream seja disparado. O que isso quer dizer? Que eu consigo capturar o stream da câmera, ou seja, eu consigo capturar este binário da câmera a cada x milissegundos. porém, o valor mínimo é 100 milissegundos, então, a cada 100 milissegundos é o mínimo, né? Ou seja, 0,1 segundo, e o máximo é uma hora. Então, eu posso, vamos supor que eu quero deixar um Power Apps, uma câmera do meu Power Apps ligado, e a cada 15 minutos tirar uma foto de um lugar. Eu deixo um aplicativo ligado no lugar, e a cada 15 minutos, ele vai lá e tira uma foto e manda para algum lugar. É possível fazer aqui com o Power Apps, entenderam? Então, a ideia é eu tirar fotos em seguida, usando aqui o stream rate. Então, para ficar claro, eu vou colocar 100 milissegundos, ó, pá, 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 é quantas fotos eu conseguiria tirar por segundo, esse exemplo ali, tá? Ó, tá, 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 tá. E eu vou usar justamente esse stream rate para eu conseguir tirar fotos. Então, a minha ideia aqui, tá? É a seguinte, eu vou colocar que o stream rate é zero, né, por enquanto. E no meu on stream, o que eu vou fazer, ó, no meu on stream desta câmera, em vez de eu coletar o ponto foto, eu vou coletar o ponto stream. Vai ficar claro quando eu desenvolver aqui. Então, eu vou vir aqui no on stream, em vez de notificar, eu vou coletar, eu vou coletar numa col fotos stream, tá? Vou gerar uma nova collection aqui. E nesta collection, em vez de ser objeto câmera ponto foto, eu vou usar o objeto câmera ponto stream, que é justamente o que é lido, tá? Nesses milissegundos que eu falei. Então, a cada 100 milissegundos, eu pego o stream, os dados da câmera, e faço alguma coisa. Então, é o stream que a gente dispara. Então, ó, quando eu fizer isso, a cada x milissegundos, ele vai coletar na col fotos. Então, aqui embaixo, eu vou abaixar aqui, eu vou até colocar um label, para tudo isso ficar claro, o que eu estou fazendo. Aqui, vai ser simplesmente, ponto foto, retirada, ao clicar na câmera, beleza? Ó, ponto foto, retirado, retirada, ao clicar na câmera, beleza? E aqui do lado, eu vou criar uma outra galeria, tá bom? Uma outra galeria em branco, que eu vou apontar agora, para a minha outra collection, que é a object, aliás, é a col fotos stream, e eu vou adicionar de novo, uma imagem, mas na imagem, né, já vem, ó, design.url, então, também é design.url, é a diferença que eu estou coletando, o stream, tá bom? Então, eu conseguiria até aumentar, aqui um pouquinho a foto, beleza? E aí, galera, olha que legal, eu vou colocar um label aqui em cima, vou colocar um label aqui em cima, eu vou colocar, ó, ponto stream, retirado, no evento, on stream. O que que isso quer dizer, Ronan? O que que você está querendo demonstrar? Que quando eu colocar aqui, no meu stream rate, um valor maior do que zero, ele vai começar a disparar, esta leitura. Então, se eu colocar aqui, mil e quinhentos, ou seja, um segundo e meio, ó, ele vai começar, ó, tá vendo ali o que está acontecendo? A cada um segundo e meio, ele está salvando isso na collection, beleza? O que que eu quis dizer com isso? Que eu consigo manipular, esse stream rate, para tirar uma foto. Ronan, não entendi como que você vai manipular isso, para tirar uma foto, eu vou fazer aqui, com vocês. Então, primeiro passo, eu vou voltar o meu stream rate, para zero. Segundo passo, eu vou colocar um botão aqui, ó, para exemplificar, de tirar foto, beleza? Vou colocar um outro botão, para, opa, não salvou, tirar foto, eu vou colocar um outro botão, para limpar, tá bom? Só para limpar essas fotos aqui, que vai ser uma clear, com, fotos, stream, beleza? Limpei ali, o que que tirar foto vai fazer? Eu vou pegar, mudar o stream rate, para, 100 milissegundos, e, volto para zero. Simples assim. Então, ó, no tirar foto, o que que eu vou fazer aqui, no botão tirar foto? No on select, eu vou colocar, numa variável, eu vou colocar, numa variável, o, var, stream, height, igual a, 100 milissegundos. Ou seja, eu vou falar o seguinte, capture, um stream, beleza? E no evento, on stream, da câmera, o que que eu vou fazer? Eu vou coletar a foto, e voltar para zero, né? Ou seja, eu vou falar o seguinte, já coletei a foto, desligue o stream rate, ou seja, pare de ler, o stream rate, é isso que eu vou fazer. Então, aqui ó, stream rate, zero. Novamente, o que que eu fiz aqui? Quando eu clico aqui, neste botão tirar foto, eu coloco, o var stream rate, para 100. Então, eu falo para o objeto câmera, capturar o stream. No evento, on stream, eu coleto, eu coleto, né, esse stream, na minha collection, e volto para zero. Agora, antes de clicar em tirar foto, basta eu colocar no stream rate, a variável, né, ó, que eu estou manipulando. Então, novamente, eu mudo para 100, e depois, logo em seguida, eu coleto, né, eu coleto, simplesmente, o stream, na collection, e volto para zero. Então, aqui no stream rate, com a variável alocada, com o valor de zero, né, ó, não está fazendo nada, como eu disse, tem que ser acima de 100. Quando eu apertar esse botão, ele vai para 100, coleta a foto, e aí, ele, simplesmente, vai, tirar a foto aqui, ó, e salvar. Então, ó, vou limpar, quando eu apertar o botão tirar foto, ele tira a foto, e volta para zero. Então, ele coleta o stream, e desliga a leitura, ó, de novo. Então, ele coleta o stream, desliga a leitura. Então, eu consigo criar um botão, de tirar foto, beleza? Um outro método, seria, a gente, como eu disse, né, eu quero tirar 5 fotos, em 1 segundo. Basta eu colocar aqui, né, 100 milissegundos, esperar um segundinho, eu vou ter tirado aí, 10 fotos. Então, você consegue brincar, com esse stream rate, para que você consiga, capturar, diversas, fotos, né, na verdade, você vai estar capturando o stream, que é uma foto, na real. Então, aqui, vocês entenderam, como utilizar o objeto câmera, por completo. Você entendeu, como escolher uma câmera, igual a gente estava falando, né, ó, clicando aqui, o usuário escolhe a câmera, então, eu consigo usar um combo box, eu consigo usar, uma, um ícone, que ele aperta, né, aquele ícone, coloca duas setinhas, que ele aperta, e a câmera vira, dá para fazer isso, né, mudando o ID da câmera, isso aqui, tranquilo, eu sei que vocês conseguem fazer, com as aulas do canal, tá bom? E vocês aprenderam, como tirar foto, de dois métodos, mais fácil, né, que pode ser, que já te atenda, ou seja, o usuário clica aqui, no próprio objeto, né, se eu clicar aqui, está funcionando ali ainda, tá, ó, eu clico, ele está tirando foto, é que está indo para baixo, as fotos, tá vendo? Então, eu consigo usar, este método aqui, para tirar foto, ou então, usar o stream, fazendo, usando o botão, né, tirar foto, consigo usar o stream rate, para, ligo, para 100 milissegundos, capturo o stream, desligo a leitura, então, eu capturo apenas, uma foto, então, dá para usar, este método aqui, vocês percebem que, no clique, a resolução, fica melhor, então, o clique aqui, ele acaba ficando melhor, o stream, é, é bom para você tirar, várias fotos, então, tente, né, tirar mais de uma foto, né, não tente, tirar apenas, uma foto, e acabou, bom, tente tirar mais de uma foto, porque daí, pode ser que seja até melhor, você captura cinco fotos de uma vez, e aí, você consegue usar essas fotos aí, de alguma maneira, como evidência, eu não sei, né, para que você vai usar o, a câmera aí, no seu dia a dia, por último, por último, para ficar completa a aula, eu tenho que pegar, essas fotos, e salvar em algum lugar, já está, praticamente pronto, por que, por que, Ronan, que você está falando isso, porque eu já tenho a collection, na minha collection, eu tenho as fotos, né, está vendo, então, basicamente, é pegar as fotos, e salvar, por exemplo, em uma lista do SharePoint, ou qualquer lugar, que você quiser salvar, então, já está pronta a collection, pega os dados da collection, e salvo, no SharePoint, por exemplo, que é o que eu vou fazer aqui, como exemplo, tá bom, mas antes, eu vou pedir novamente, né, você vê que essa aula aqui, super completa, tudo sobre objeto câmera, nada mais justo, do que, você deixar aí, o seu like, né, e se inscrever, se você ainda não se inscreveu, eu estou lembrando aqui, para você deixar o seu like, e compartilhar essa aula aí, dar essa moral, para a gente poder, crescer juntos, o conteúdo é totalmente gratuito, então, preciso dessa força aí, para que a gente possa crescer junto, mas claro, se você quiser também, ajudar mais, pode vir virar, o meu aluno, na nossa comunidade de apps, e automate, que tem aí, um conteúdo, tanto básico, quanto avançado, que eu tenho certeza, que você vai curtir muito, dá uma olhada aí também, no link na descrição, bom, para a gente enviar, então, esses dados, para uma lista do SharePoint, eu vou pegar uma lista qualquer, que eu tenho aqui, tá, só para não, alongar muito a aula, vou pegar, por exemplo, essa pedidos aqui, que é uma lista, que já está no meu, app, tá, por isso, que eu estou falando isso, e aqui, ó, eu vou pegar, e por exemplo, inserir essas fotos, aqui, numa, neste registro aqui, por exemplo, tá bom, no registro, é, um registro qualquer, desta lista, por quê? porque, porque, neste registro, a gente sabe, que tem uma coluna de anexos, então, a minha ideia é, pegar, esses dados, né, pegar esta collection de fotos aqui, e inserir aqui, nesta coluna de anexos, da lista do SharePoint, tem diversas maneiras, de fazer isso, tá, mas eu vou fazer, a mais tranquila, para isso, a gente vai ter que usar, simplesmente, para facilitar, tá, tem um método, mais complexo, mas, para facilitar, o que que eu vou usar? Eu vou usar um objeto de anexos, que eu já ensinei aqui, como obter, aqui no canal, então, basicamente, né, você vai pegar, e, usar, um objeto, de anexos, que você, obtém aí, usando um form, né, então, se eu pegar aqui, num form, tá, ó, vou pegar um formulário, aqui, ó, editar, neste, objeto de editar, eu coloco aqui, né, ó, tá aqui embaixo, né, ó, a fonte de dados, vai ser pedidos, tá vendo, pedidos, e aí, eu vou, eu vou simplesmente, ó, ele colocou todos os campinhos ali, pra mim, e tal, tudo mais, mas, o que que eu quero, tá, eu vou só, pegar, e colocar um, um objeto qualquer, neste formulário, como assim, um objeto qualquer, eu vou tacar o teste ali, no item, só pra poder exemplificar, o que eu quero que vocês entendam, porque, replicar isso, é muito tranquilo, então, eu vou pegar aqui, ó, eu vou pegar, e no item deste formulário, eu vou falar que ele é o lookup, e vou apontar pra esse pedido teste aqui, ó, vou falar que é o lookup, na pedidos, onde o title, eu acho que a coluna title, é essa pedido aqui, deixa eu ver, ah não, não é não, é pedido igual teste, tá bom? então, olha só, eu tô falando, ó, que, tá vendo, eu coloquei aqui, o objeto teste, tá vendo, ó, coloquei o objeto teste, e aí, pra mim salvar, uma alteração, neste formulário, basta eu, né, colocar um botão aqui, qualquer também, um botão qualquer, e, ao clicar neste botão, eu vou salvar, os dados, deste objeto, na lista do SharePoint, então, ó, salvar, o que que o salvar faz, ele dá um submit, no, formulário, né, neste formulário aqui, qual que é o nome deste formulário, a gente criou agora, ele não tem nome, form, pedidos, tá bom? Então, aqui no salvar, eu vou colocar, ó, pra ele dar um submit, neste formulário, o que que eu fiz aqui, até o momento, tá galera, isso tudo é muito básico, tá, por isso que eu fui rápido, eu simplesmente, ó, vou mudar pra teste 2, e clicar em salvar, quando eu cliquei em salvar, olha o que aconteceu, ele atualizou aqui, pra teste 2, então, o que que eu quero fazer aqui, eu quero, na verdade, usar este formulário, pra atualizar a coluna de anexos, né, pra isso, eu vou usar este objeto de anexos aqui, ao clicar em salvar, né, o item saiu daqui, porque o nome mudou, né, eu coloquei no lookup, coloquei no lookup ali, né, o nome, então, tem que ser teste 2, agora aqui, né, boa, agora que eu coloquei teste 2, ele simplesmente muda, né, e volta aqui pra mim, então, a minha ideia, né, como vocês estão vendo ali embaixo, é colocar, as fotos no anexo, então, se eu vim aqui neste objeto de anexos, né, e no items, colocar, simplesmente, né, tem que desbloquear aqui primeiro, do lado direito, se eu colocar aqui a col, qualquer um dos dois, a col fotos, por exemplo, olha só, ele coloca as fotos ali pra mim, tá vendo, se eu vim aqui e colocar a outra collection, que é a col fotos stream, ele coloca ali pra mim, quando eu clicar em salvar, ó, ele mostra ali pra mim o erro, que tem que ter um campo ID, então, pra você enviar um anexo pro SharePoint, tá, tanto com patch, tanto usando o formulário, que é a ideia que eu tô mostrando aqui pra vocês, você precisa ter três colunas, ID, Display Name, e o binário, então, basicamente, a nossa collection, ela não deveria ser, desta maneira, que a gente tá montando, como assim, é, ela não deveria ser só o binário, então, por exemplo, aqui no próprio OnSelect, tá bom, é óbvio, né, isso se você quiser, salvar o dado na lista do SharePoint, tá bom, então, aqui ó, no OnSelect, em vez de eu só coletar dessa maneira, que vocês estão vendo aqui, tá vendo, ou até mesmo no OnStream, né, que ambos eu tô coletando, em vez de coletar, desta maneira aqui, que é, direto, ou binário, né, deixa eu colocar pra baixo, pra eu aparecer aqui, na verdade, o que a gente tem que fazer ali, é, coletar, três coisas, a primeira, é o ID, que eu vou, gerar, um ID aleatório, tá bom, a gente tem que ter, um DisplayName, que também vai ser aleatório, tá, eu vou chamar aqui de, guide, o que que é guide, tá, pra quem tá olhando, eu gero um, um valor aleatório, a função guide, gera um ID aleatório, então, eu vou colocar o guide aqui, ó, concatenado com, um PNG, acho que é PNG a foto ali, se não me engano, e por último, o value, é o stream, então, na verdade, o que a gente vai receber, é um registro, com três propriedades, o ID, DisplayName, ID, DisplayName, e, o binário, tá bom, então, eu tenho que ter um ID único, um PNG, e, o valor, em binário, eu poderia, tá, usar uma variável aqui, né, with, ID único, coloco o guide aqui, ponto e vírgula, fecha, aqui, e aí, eu uso o ID único aqui, né, pra repetir no DisplayName, tá bom, então, eu tô usando uma variável aqui, usando a função with, então, eu coleto, na minha collection, um ID, um DisplayName, e o valor em binário, agora, sim, agora, sim, ele vai aceitar, receber aqui, neste objeto de anexos, tá bom, mas, deixa eu ajustar aqui, né, só pra gente lembrar, agora, não é design.rl, é design.value, design.value, é o novo valor, do nosso objeto, bom, pra testar novamente, se eu venho aqui, e limpo, né, e retiro algumas fotos, ele vai aparecendo ali, pra atualizar, este campo, né, eu posso mexer direto, no update, tá vendo, do data card, eu nem precisava, disso aqui, então, no update, do próprio data card, tá vendo, eu coloco a collection, inteira aqui, a col, fotos, stream, dessa maneira, ele vai pegar, e, para a coluna anexos, ele vai enviar, ou seja, ao atualizar, ele vai enviar, esses dados, aqui, dessa maneira, quando eu clicar, em salvar, agora, aqui, e for lá, no sharepoint list, e atualizar, aqui está, os anexos, tá, os anexos, vieram corretamente, quando eu abrir a foto, as fotos retiradas, então, tá funcionando, perfeitamente, ó, se eu limpar aqui, e tirar duas fotos, agora, quando eu clicar, em salvar, o que o botão salvar, vai fazer, vai dar, submit, no form, o campo de anexo, ao atualizar, vai enviar, esta collection, que a gente criou, então, quando eu clicar, em salvar aqui, ele vai enviar, esses dados binários, lá para o sharepoint list, quando eu atualizar aqui, nós vamos ter, os anexos aqui, tá vendo, ele enviou, os anexos, a mais, para lá, fotos exatamente, né, como a gente queria, então, acho que, dei um overview geral, desde como, salvar as fotos, desde como, utilizar um botão, para tirar a foto, né, que é o que muita gente, aí, pede, para ensinar, como que faz, e também, como inserir, direto, no sharepoint list, na propriedade update, a gente, na propriedade update, a gente pasta, essa collection, que a gente montou juntos, né, usando aí, o on stream, então, a gente tem que passar, no update, do data card, de anexos, a gente pasta, essa collection, e aí, esta collection, atualiza lá na fonte, se você quisesse, né, excluir, e tudo mais, você tem que, coletar, o que tem, neste objeto, aqui, tá, de anexos, ou seja, o que já estava, na lista, mais o que já tem, na sua collection, então, você tem que montar, uma lógica aí, de coletar, os dois juntos, né, que eu não vou fazer, nessa aula, porque já ficou, muito extensa aqui, mas eu acho, que já deu, para entender, completamente, como que tira foto, e como que envia, essas fotos, salvas aí, para uma lista, do sharepoint, é claro, né, que vão surgir dúvidas, deixem aí, nos comentários, e também temos, um grupo gratuito, no telegram, para a gente poder, conversar melhor, tá o link, na descrição, entrem lá, aí a gente pode até, não só eu, mas outras pessoas, podem te ajudar aí, e claro, relembrando o convite, para você conhecer, a comunidade, de apps, e altamente aí, que também, o link, está na descrição, bom, eu gravei aí, na tela do celular, para vocês verem, como que ficou no celular, é óbvio, que a imagem, não vai ficar tão boa, quanto a gente, estava vendo no PC, as imagens, estão menores, mas, a gente vê, que funciona igual, no computador, e algo, que eu não havia, reparado, é que no stream, né, ele não espelha fotos, não sei se vocês repararam aí, mas, na hora que a gente usa, o clique, no on select, a foto fica, espelhada no stream, não, então, não tinha reparado, sobre isso aí, mas, vocês estão vendo aí, funcionando, na lista também, a gente abre, e está tudo perfeito, bom, espero que vocês tenham gostado, aí, dessa aula completa, se ficou alguma dúvida, ou se você tem uma sugestão, de um outro tema, referente a esse, deixe aqui nos comentários, e claro, se você assistiu, aqui até o final, comenta aqui embaixo, a palavra, ameixa, se você comentar, a fruta ameixa, no meio dos seus comentários, é uma palavra mágica, aí, que eu deixo, no final dos vídeos, para a gente saber, quem realmente, curte o trampo, e assiste até o final, e só quem, curte o trampo, vai ver esse bando de ameixa, nos comentários, e vai saber, quem realmente aqui, é escrito raiz, e acompanha o nosso material, por completo, e tenho só, agradecer a você, que assiste aqui, muito obrigado, por ter deixado seu like, ter se inscrito, e claro, lembre-se aí, de ver os links, na descrição, para dar aquela força, me siga no Instagram, entre no grupo do Telegram, e veja, a nossa comunidade, do zero ao avançado, em apps e ultimate, a gente se vê, em uma próxima aula, no próximo vídeo, muito obrigado, e valeu, e valeu,